O céu se abre como um manto negro A pluma corta e traga ao mar na noite A espuma explode, a estrela canta com a garganta Garrafa de vinho à beira, um castelo bonito A tinta, a arte, a tinta, a tinta se acaba E aí Não posso pintar a barba do velho da ilha Não posso pintar os olhos, boca, a santa da moça A tinta se acaba e aí eu vou-me embora Não posso sorrir, não posso cantar Navegar então Espero encontrar as janelas do mar e sair pra voar Não posso sorrir, não posso cantar Navegar então Espero a imagem, ó santa As curvas que me façam pintar Garrafa de vinho à beira, um castelo bonito A tinta, a arte, a tinta, a tinta se acaba E aí Não posso pintar a barba do velho da ilha Não posso pintar os olhos, boca, a santa da moça A tinta se acaba e aí eu vou-me embora Não posso sorrir, não posso cantar Navegar então Espero encontrar as janelas do mar e sair a voar Não posso sorrir, não posso cantar Navegar então Espero a imagem, a santa, as curvas Que me façam pintar Não posso sorrir, não posso cantar Navegar então Espero encontrar as janelas do mar e sair a voar Não posso sorrir, não posso cantar Navegar então Espero a imagem, a santa, as curvas Que me façam pintar Não posso sorrir, não posso sorrir, não posso cantar Que me façam pintar Não posso sorrir, não posso procurar, não posso cantar Legenda Adriana Zanotto